Sérgio Ramos, se um dia eu te odiei por conta daquela final contra o nível porque você machucou o Salah Não, em 2018 Hoje, cara, tenho pra te dizer Eu esqueci daquilo, obviamente E falo uma coisa Você é homem de verdade, cara Sérgio Ramos Você tem uma carreira vitoriosa Você foi campeão do mundo pela Espanha Você foi campeão mundial de clubes pelo Real Madrid Até mais títulos, acho que você ganhou uns 3 ou 4 títulos E você, cara Tá até hoje jogando no PSG junto com o Messi e Neymar E hoje você recusa a Arábia Saudita Você recusa Estados Unidos pra jogar novamente com o Messi Você recusa o Galatasaray Pra ir pro Sevilha Cumprir não só a promessa do seu pai Como do seu amigo O Puerta Que infelizmente faleceu Por conta de um Problema de parada cardíaca Em um jogo E você foi lá Voltou pro time que você foi formado Porque você foi formado em Sevilha Você abriu as portas pra um Sevilha campeão, cara O Sérgio Ramos, ele abriu as portas pra um Sevilha campeão Ele junto com Jesus Navas e Puertas Negredo E hoje ele retorna novamente ao clube Sem palavras, Sérgio Ramos Você é homem de verdade, cara Você realmente Fez igual o Dinatai fez Ao voltar ao Dinese Pra ajudar A filha de um amigo falecido Você foi lá Honrou E voltou ao Sevilha Você anunciava hoje, inclusive Depois de toda essa janela aí Que foi turbulento Que foi várias tentativas de contratação aí Vários times se movimentando Você foi lá Você Acendido o contrato com o PSG E assinou com o Sevilha, cara Ainda bem Foi amado no Real Madrid Conseguiu todos os títulos pro Sérgio Real Madrid Talvez no PSG não tenha sido tão amado assim Mas mesmo assim Ele também jogou com grandes Cracks Então hoje Ele foi lá Volta ao Sevilha Ao clube que Implodiu Com a sua venda O Sevilha subiu E volta pra fazer Parte desse time aí Do Sevilha que vai jogar A Liga dos Campeões Que vai tentar uma reabilitação No Campeonato Espanhol Porque Tem um começo muito ruim E o Sérgio Ramos Vai ser uma peça Adicional Ao Sevilha Mas cara De verdade Parabéns, Sérgio Ramos Parabéns Hoje eu tenho Um pouco de Gosto por você Isso é uma foda Enfim Dê like Se inscreva no canal Ativa o sininho E fala o canal E fala tudo